Fundo Verde vê situação do Brasil em alto risco e vende todas as suas ações aqui. Será que faz sentido? Vamos entender os porquês do fundo e vamos aproveitar para nos atualizar aqui na macroeconomia. Inclusive tem dados importantes dessa semana. E vamos fazer aqui uma simulação de investimento no Banco do Brasil de quem busca comprar o fundo ali, acerta os fundos realmente para aquele cara que compra com regularidade. O que será que vale mais a pena no caso do Banco do Brasil? Nós já fizemos isso com elétricas. Vamos ver agora com o Banco do Brasil que é uma ação mais volátil. Talvez faça mais sentido comprar ali o fundo. Será? Então primeiro vamos ver o posicionamento do Fundo Verde e imaginar se eles estão certos. E caso estejam certos, será que faz sentido vender e buscar comprar as ações em um novo fundo? É isso que nós vamos simular com o Banco do Brasil. Então o Fundo Verde zerou suas posições no Brasil e fala em fundamentos preocupantes para a Bolsa de Valores. Dentre os fundamentos preocupantes, eles citam o novo ciclo de alta na taxa de juros que vai ser iniciado ali pelo Banco Central. Então eles aproveitaram da alta da Bolsa para revender suas ações e segundo o Fundo Verde, eles estão atualmente zerados no Brasil, na Bolsa, e manteve ainda sua exposição global. Localmente a gestão está apostando na alta da inflação implícita e no aumento da taxa de juros e se posicionou para esses dois movimentos, a inflação no curto prazo e os juros na parte mais longa da curva. Eles citam outro ponto muito importante que é o drible fiscal que o governo vem buscando fazer. Já que ele não consegue cumprir o fiscal, ele não consegue controlar os gastos, ele começa a driblar e falar que tais coisas não são gastos, essa outra também não é. E aí eles começam a driblar o fiscal, ou seja, um grande risco inflacionário. Então eles citam assim, voltamos à era da política pública feita fora do orçamento. Eles acabam citando ali a questão do gás. Eu já comentei com vocês, no auxílio gás. Ninguém está falando aqui se o auxílio gás deveria existir ou não. Estou falando o seguinte, se é para existir, pô, bacana, tem que ter o auxílio gás, tem que ter o Bolsa Família, puxa, que legal. Então vamos por dentro do orçamento, como é que você tem que fazer? Na sua casa você não pode chegar na sua compra do cartão de crédito e falar, não, eu vou tirar o arroz e feijão porque é muito crucial, então eu não vou contar como gasto. Não, porque aí no fim do mês não vai fechar as contas. Então você tem que colocar tudo nos gastos. Se é importante ou não, você define e tira as coisas que não são importantes. O que o governo deveria estar fazendo é tirando o que não é importante, mas aí ele vai lá e usa a Caixa Econômica Federal para driblar parte dos gastos do auxílio gás. Óbvio que o mercado vê isso. Eu trouxe o vídeo aqui para vocês na época e o mercado está vendo isso. Então vários fundos vendem isso, eles vendem as ações. Essas coisinhas que vão acontecendo aqui ou ali vão fazendo as ações caírem. Óbvio, isso é ruim para a economia e se é ruim para a economia acaba sendo ruim para o Brasil como um todo e acaba sendo ruim para as ações. O problema é que na minha visão eu acho que elas muitas vezes acabam caindo mais do que deveria. Então tem que analisar também esse risco oportunidade aqui. Os fundos acabam vendendo muitas vezes próximo dos fundos. Ah, subiu a bolsa, subiu. Mas será que ela subiu tanto assim? Enfim, a gente já vai fazer a simulação do Banco do Brasil. Outros fundos como a Capital Investimentos têm a mesma visão do Fundo Verde. Então eles zeraram também as posições nas ações aqui no Brasil. Então vocês veem, um zera, outro só diminui, outro vai vendendo aqui. Isso tudo vai causando ali uma pressão. No relatório Focus a gente pode ver que realmente o pessoal já está esperando a taxa de juros em R$11,25 em 2024. Em 2025 eles aumentaram para R$10,25 e R$9,50 ali em 2026. A inflação eles aumentaram um pouquinho para R$4,30, o que está acima da nossa meta de inflação, que é R$3,50. Mas está dentro daquele limite ali, que é para situações, vamos dizer, mais emergentes ali, que ia até R$1,50 para cima, R$4,50. Para 2025, R$3,92, que também é um pouco acima ali dos R$3,50 de meta. E aí eu gostaria de destacar para vocês dois dados econômicos importantes na agenda da semana, que é o índice de inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nós temos outros indicadores importantes na semana, mas eu vou falar desses dois aqui, que é às 14 horas nós temos o IPCA no Brasil amanhã. Vamos ficar atentos, porque isso aqui pode dar uma grande mudança no humor ali no mercado, se ela vir acima ou abaixo do projetado. Enquanto na quarta-feira o IPC, inflação nos Estados Unidos, será divulgado às 9h30 antes mesmo da abertura no pregão. Então a gente vai ver que da manhã de tarde até ali o dia seguinte, pode ter grandes volatilidades ali por conta desses dois indicadores de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, então nós vimos que realmente a situação é complicada, amanhã a gente vai ter inflação ali, vamos ver se de repente traz uma boa notícia, ou de repente ainda pior, né? Mas enfim, vamos ver aqui então o que aconteceria com alguém que investisse no Banco do Brasil todos os meses contra uma pessoa que investe apenas nos fundos, a pessoa foi assertiva ali nas escolhas dos fundos. E vamos começar então vendo a pessoa que investe todos os meses, mil reais todos os meses. Eu peguei setembro de 2007, por quê? Porque foi quando eu comecei a investir, então eu peguei essa data simplesmente e vamos aqui simular então esses aportes, mil reais todos os meses. O cara não pode ter falhado aqui, né? Isso vai mostrar pra gente que o tempo é muito importante. Só que o Banco do Brasil ele oscila bastante, então talvez a performance não seja tão bonitinha como nas elétricas, será? Vamos dar uma olhada aqui, o cara comprou algumas vezes o topo, o Banco do Brasil oscila muito e olha só, realmente ele teve uma performance muito boa, ele chegou a um patrimônio de 774 mil e meio aportando do bolso, de fato tirou do bolso 205 mil. Então olha que bacana, o cara tirou 205 mil do bolso e fez 774 mil reais. Lembrando que esses 205 mil você não pode comparar com a inflação, porque não tem aportes apenas no ano 2007, tem aportes todos os meses, inclusive no mês passado, nesse mês, então não pode se cobrar a inflação pra comparar. Mas a gente imagina que sim, teve uma inflação, então não é essa mágica toda, mas ainda assim foi um ótimo resultado, fantástico, né? Que a renda fixa nem só entraria. Bom, como nessa plataforma aqui o AGF é tão rápido a gente simular, eu resolvi colocar um terceiro cenário, é um pouco injusto esse cenário, mas só pra te dar uma olhadinha, tá? Que é o cara aportar todo esse dinheiro, 205 mil que ele aportou ao longo de vários anos, aportar de uma vez só ali em 2007, né? Então ele aportou aqui 205 mil, lembrando que a bolsa estava até um pouquinho em alta naquele período ali, né? O Banco do Brasil também, algumas ações de comodos estavam na altura ali, mas enfim, o Banco do Brasil também estava em alta. Então vamos ver aqui quanto que rendeu isso aqui. Rendeu 1.145.000, uma porrada, ganhou ainda mais, né? Olha só, 437.000 de proventos. Isso mostra que o tempo também é teu amigo, ele é teu aliado pra ajudar a trabalhar esse dinheiro. Mas também é um pouco injusto, o cara aportou tudo de uma vez, não quer dizer que ele teria esse dinheiro de uma vez só, e tem também o fato de que naquela época o dinheiro valia mais. Mas esse valor a gente poderia comparar com a inflação, e aí você vai ver que ganhou com muita folga o Banco do Brasil, né? Poxa, 205 mil viraram 1.145.000, isso aqui é bizarro, né? A inflação deve estar rondando aí mais ou menos o dobro, né? Eu chutaria. Agora nós vamos nos encerrar um pouco mais chato, onde eu tive que pinçar manualmente os fulls, onde eu tive que fazer cadastros manuais dessas compras pra simular um comprador de fundo nato. Então inicia aqui nossa trajetória na bolsa, mas o cara não compra nada porque a bolsa afinal estava ali na alta. Parece que caiu pouco, mas foi bastante até. Se a gente ver aqui nesse período do início ali, ela chegou a cair 59%. Olha só como parece que é pouco, né? Porque a ação subiu muito, mas caiu 59% com dividendos, né? Então o cara esperou pacientemente a ação cair, comprou aqui 12 mil reais. Por que 12 mil e não sei o quê? Porque ele já tinha passado um ano, né? Então ele não tinha como aportar mais que isso. A gente tem que fazer uma simulação verdadeira do cara que foi ali guardando mil reais todos os meses, né? Pra esperar o fundo aí ele vai e compra. Aí passou um determinado período, eu arredondei um pouco aqui, ele esperou pacientemente um novo fundo, um fundo bacana pra caramba e aí ele comprou 95 mil reais em ações. Observe que embora esteja um preço mais alto do que esse fundo aqui, o preço de tela, sem considerar os dividendos, é praticamente igual, tá? Porque isso aqui foi alta praticamente só de dividendos. A ação ficou se afundando, embora pareça que tenha subido, né? É mais dividendos mesmo. Então passou um tempo ali, pra não ficar tão colado, eu não fui comprando na sequência, tem que também dar uma lógica ali de, né? O cara espera um pouco mais. Peguei um novo fundo aqui, que mesma coisa, isso aqui foi os dividendos. Se você pegar o preço de tela, é quase igual do fundo aqui da pandemia. Então esse foi o único fundo que a gente não comprou, que estava muito próximo do fundo anterior, que era mais baixo, eu dei prioridade pra esse. Aí o cara comprou então 60 mil reais, né? E aí tem o último aporte, que foi nesse fundo aqui. Aí eu roubei, né? Porque em 2023 nós não teríamos todo o dinheiro restante, mas pra ficar mais fácil eu roubei aqui e coloquei como se o cara já tivesse tudo aqui. Aí ele colocou 38 mil e tantos aqui e fechou os 205 mil reais. Mesmo roubando, nós vamos comparar aqui como foi essa simulação. Essa aqui, com aquele primeiro cenário de aportar mil reais todos os meses. Aportes registrados e olha só, em 2016, vários anos depois de 2008, você viu que parece que as ações subiram legal, mas aquilo ali foi só dividendos, porque na tela mesmo o preço estava até menor do que em 2008. Enfim, ele fez esses quatro aportes aqui, 205 mil aplicados, e chegou a um valor de 604 mil. Então o gênio acertador de fundo perfeito conseguiu 604 mil, um dividendo aqui de 182 mil contra apenas o cara ali, Sardinhão, que foi comprando todos os meses e ele conseguiu 785 mil e 234 mil de dividendos. Ele ganhou no dividendo, ganhou na valorização e ganhou aqui em termos de valorização total, junto com o dividendo e tudo, 28,1% a mais do que o comprador de fundo, o que é praticamente impossível você acertar todos os fundos assim, mas ainda assim esse cara perdeu para o mero comprador de todos os meses. Então novamente a gente converte que o cara que busca acertar os fundos, ele nunca ganha do cara que compra insistentemente. Mas óbvio, a gente não precisa comprar também insistentemente no topo e no fundo. Pô, a gente pode aperfeiçoar isso aqui, por que não? É o que eu venho fazendo nos últimos anos, o que eu deveria ter feito sempre, mas nem sempre foi assim. Mas enfim, isso aqui, se você está inscrito no canal, o vídeo capa lá, eu falo bastante coisa aí do que eu andei errando. Mas enfim, aqui o que eu faço recentemente, de um tempo para cá, já é um bom tempo na verdade, né? Eu aporto sempre e quando a bolsa cai eu aporto mais e já opero com opções também para me comprometer a comprar mais ainda, opções é excelente, porque caso não caia, eu fico com o dinheiro. E caso caia, já é uma forma de eu estar ali, ó, me colocando na posição de comprar as ações. É excelente. Eu também faço isso na alta, tem ações que são muito voláteis, às vezes ela subiu demais teoricamente, a gente pode fazer uma proteção também. Só que você não precisa trabalhar com opções, é a forma como eu, Dalton, faço. Você pode fazer diferente e não tem problema, tem espaço para todo mundo. Porque o que eu quis mostrar nesse vídeo é que uma estratégia que vai coincidir um pouco mais ali numa estratégia de você estar sempre ali buscando aportar alguma coisa, buscando comprar alguma ação, aí você pode calibrar, né? Enfim, essa vai ser uma estratégia vencedora. Então se você imaginar que você comprar todos os meses, já ganha de aportar nas mínimas, você imagina se você aperfeiçoar esse modelo aqui. Poxa, eu não compro a ação que está nos topos, já deu um ajuste. Aí você vai e compra outra, você não compra o Banco do Brasil, você compra, sei lá, exemplo, Engie, né? Você vai ali equilibrando. Isso aqui seria um cenário que com certeza você vai conseguir uma lucratividade muito maior que o Bovespa, né? Muito maior que esses compradores de fundo. Se você quiser assinar a plataforma do IGF para ajudar você no controle da sua carteira, nas projeções de dividendos, tem muita coisa aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você assinar. E utilizando esse link você ganha um mês grátis na assinatura anual, além do preço promocional que a plataforma do IGF está nesse momento. Se você quiser se aperfeiçoar como investidor, eu tenho dois cursos aqui para te ajudar. Um é o meu curso de investimentos, que eu vou te ajudar a analisar empresas, analisar balanço patrimonial, análise fundamentalista. E o outro curso é o curso de opções. Eu te ensino a fazer dividendos adicionais com as suas ações, seja na alta ou seja na baixa. Também tem aquelas proteções contra a volatilidade. Acesse o topacoins.com.br que lá vai ter o que é ensinado nos dois cursos aqui para você ver bonitinho, tá? Um abraço e até o próximo. Valeu!